Música Estamos de volta aí para a segunda parte do programa e agora é a hora da performance. Nossa performance hoje vai ser uma cantoria com um rapaz que tem um pseudônimo engraçadíssimo, Cagério. Olha ele aí. Carlos Rogério, o Cagério, é cantor e compositor e acaba de gravar seu oitavo CD de músicas infantis. Lançou recentemente o livro Salvando o Planeta Terra e participou do Festival Internacional da Canção Infantil na Colômbia. Hoje vamos ouvir duas músicas de sua autoria. Uma se chama Saci e a outra se chama O Porcalhão. Tudo bem? Tudo. Vocês conhecem o Saci? Sim. Pois é, então. Eu vou cantar uma música que é a música do Saci. E ela é assim, ó. Ai, Saci. Ai, 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 Saci. Ai, ai, Saci. Pula de lá, pula daqui. Saci. Ai, 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 Saci. Ai, ai, Saci. Ai, Saci. Roda, roda no rodamuinho. Fazendo folia, negrinho, guri. Eu já vi Saci, gorrinho vermelho, pitando cachimbo. Eu já vi Saci, numa perna só, brincando comigo. Eu já vi Saci, gorrinho vermelho, pitando cachimbo. Eu já vi Saci, numa perna só, brincando comigo. Saci, saci, sapeca, menino levado da breca. Um dia eu te pego, te prendo, te dou uma lição. Saci, moleque, que assusta só por brincadeira. Eu vou te jogar uma peneira, te prender em um garrafão. Ai, 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 Saci. Ai, Saci. Quer ouvir? Ai, Saci. Pula de lá, pula daqui. Saci. Ai, ai, Saci. Ai, 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 Saci. Ai, Saci. Roda, roda no rodamuinho. Fazendo folia, negrinho, guri. Eu já vi Saci, gorrinho vermelho, pitando cachimbo. Eu já vi Saci, numa perna só, brincando comigo. Eu já vi Saci, gorrinho vermelho, pitando cachimbo. Eu já vi Saci, numa perna só, brincando comigo. Saci, sapeca, menino levado da breca. Um dia eu te pego, te prendo, te dou uma lição. Saci, moleque, que assusta só por brincadeira. Eu vou te jogar uma peneira, te prender em um garrafão. Quero ouvir aí. Ai, Saci. Ai, 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 Saci. Ai, Saci. Pula de lá, pula daqui. Saci. Ai, Saci. Ai, 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 Saci. Ai, Saci. Roda, roda no rodamuinho. Fazendo folia, negrinho, guri. Essa é a do Saci. Obrigado. Agora nós vamos brincar. Quem gosta de brincar? Eu! E a brincadeira é assim. Eu vou cantar um monte de porcaria. Nós vamos apontar pro amigo. Quando eu falar uma porcaria, você vai falar pro amigo. É um porcalhão. Mas não vale apontar pro mesmo amigo duas vezes. Então vamos lá? Quem põe o dedo no nariz, o que que é? É um porcalhão. Quem come sem lavar as mãos, o que que é? É um porcalhão. Quem toma banho de mentirinha, o que que é? É um porcalhão. Se a unha é suja, igual a de um dragão, o que que é? É um porcalhão. É um porcalhão. A mão assim agora, ó. É um porcalhão. A outra mão. É um porcalhão. Dedão pra baixo. Dedão pra baixo. É um porcalhão. Os dois dedões. É um porcalhão. Não escova os dentes depois que come. Eca! É um porcalhão. Não quero usar fio dental. O que que é? É um porcalhão. Não penteia o cabelo. O que que é, minha gente? É um porcalhão. Não lava os alimentos antes de comer. O que que é? É um porcalhão. Então eu quero ouvir, vai. É um porcalhão. A outra mão. É um porcalhão. Dedão pra baixo. É um porcalhão. Os dois dedões. É um porcalhão. Mais uma vez. É um porcalhão. É um porcalhão. Dedão pra baixo. É um porcalhão. É um porcalhão. Prepara pra falar bem forte. Porcalhão. Eca! Um, dois, três e já! Porcalhão! Eca! Muito obrigado. Gostaram? Sim! Muito obrigado. Um beijo.